Esse já é o último bloco do antenado na geral, estamos falando um pouco sobre lutas, artes marciais e espiritualidade. Muitas pessoas entendem e acreditam que existe sim uma raiz, um fundo de espiritualidade e religiosidade nas artes marciais. Nós falamos aqui desde o primeiro início. Alguns podem ter isso. Hoje em dia é profissional. As coisas mudam o significado com o tempo. Então é muito difícil você, hoje, estando em uma igreja e tudo, e querer julgar uma pessoa porque ela pratica uma arte marcial. Porque falando, olha, isso veio lá de tal, que tem uma raiz X. Se você não for ver a via de fato, por exemplo, você vai num treino de MMA, que tem todas as artes marciais. Então tá aí, deveria ser um ambiente carregado de espiritualidade. Meu irmão, só tem gente chorando. Eu acho que vai naquilo que o Morreto falou. É tão extremo o esporte, é tão extremo, que meu irmão, você tem que se apegar a Deus. Todo lutador que fala, mesmo ele não sendo crítico, mas ele se apega a Deus, a um ser superior. Porque, assim, aquilo que falou, André, às vezes é um chute, meu irmão, que me separa de estar em pé e de estar numa UTI. Então é tão extremo o negócio, a gente vive essa extremidade nos treinos, que a gente tem que se apegar com Deus. Esporte de alto rendimento, em maioria luta, mas pode ser o triatlon, pode ser onde que existe apenas um atleta responsável por uma equipe inteira. Porque quando o Thiago, por exemplo, sobe pra lutar, ele resolve, mas ele tá representando uma equipe. Isso também gera uma pequena carga, uma grande exercita carga. E alto rendimento, são extremos. Ou você sobe extremamente, ou você cai extremamente. Exige muito da pessoa, mas é ao extremo. Então, como não você agregar valores, primeiro, de reverência, de respeito, que se aprende no tatame, no ringue, de responsabilidade, disciplina no horário. Você não vê muitos jogadores de futebol, qualquer outro esporte, não tô falando de futebol, que tem responsabilidade de ir pra casa. Agora, um lutador tá em época de campeonato, oito horas da noite tem que estar em casa, porque no dia seguinte tem isso. É uma, ainda mais o profissional, extremamente, a vida da pessoa muda. O oxigênio é esse. Agora, como não você direcionar esse teu ímpeto pra fé em Cristo? Você ainda mais sendo cristão. Porque eu também poderia falar de outras religiões, claro. Mas como não gerar isso? Não tem como você gerar algum tipo de impedimento. A gente tava aqui no final do bloco anterior falando sobre a questão política, afronta a sociedade americana, que foi por isso que deve ter gerado aquela restrição. Eu entendo, por exemplo, como o UFC é um show, ele é um business. Você, o Thiago é o responsável pra dar um show, ele dá um show. E claro, ele é um lutador que dá show mesmo, e é isso que eles gostam. Eles gostam também de uma Gregor, que fez aquele espetáculo absurdo. Então, agora chega um atleta lá, que chega e fala, eu não mereço nada, é dele. Ele, ué, cadê o show? Cadê a barulheira? Cadê o evento? Entendeu? De repente também pode ser por isso. Não é show para os administradores, para organizar o mundo comercial. No mundo comercial não é. Todavia, porém, contudo, o que não se pode negar, e aí eu repito isso, pra mim, na minha concepção, pra eles é um desafio constante, como é pro artista, como é pro cantor, como é pro jogador de futebol. Então, a postura deles de dizer o seguinte, eu tenho um público, eu tenho uma galera que me segue, eu tenho fãs, e esse pessoal sabe que eu sou assim. Então, quem me contrata vai saber que eu sou assim. Então, eles sempre vão estar dando show naquilo que eles apresentam. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu, uma vez, eu participei de um debate... Eu sou fã do Anderson Silva, que eu acho que é a maioria brasileira. Mas, eu me lembro que eu participei de um debate, uma época, quando eu comecei a ver o Anderson Silva fazendo a propaganda de uma cerveja. Aquilo, pra mim, me preocupou. Isso tem bastante tempo, e ele faz até hoje. Por quê? Porque ele era uma referência. Ele é uma referência pra criança. Então, a criança, vendo aquele atleta... Meu irmão, eu sempre joguei bola. Isso, o Antônio Campostou falou. Eu sempre joguei bola. Eu sempre joguei bola. O dia que eu vi o Bernard fazer a tal da jornada... Meu irmão, a rua, o pessoal desceu o morro. Arrumaram uma faixa. O pessoal foi jogar vôlei. O pessoal jogava bola. O pessoal resolveu jogar vôlei em fração de minuto quando acabou o jogo. Por quê? A gente tá em busca de referência. Então, o cara faz a luta, como o Thiago fez. E ele glorifica a Deus. O menino que se aguiei, ele vai ser uma referência. E essa administração não pode impedi-lo de fazer isso. Agora, pensa comigo, pastor. Porque, muitas das vezes, eles desconhecem isso, né? Tem até atletas que desconhecem isso. Eu vivo isso. Alguns dias atrás, eu fui num projeto social de Muay Thai no Rio das Peras. Numa comunidade carente, lá dentro, no Areal. Conhecido como Areal. Cara, tinha umas 30, sei lá, 40 crianças lá. E, assim, quando eu comecei a falar que as crianças me viram chegando ali, que eu fui... O amigo meu me levou de moto. Aí, cheguei quando eu tava subindo a escada, assim, aí o professor lá botou, o pessoal informa. Quando eu cheguei, olhei, assim, tinha umas 10 crianças, assim, começaram a chorar. Só em me ver. E aí, tem lutador, que nas suas redes sociais, faz o quê? Mulheres, certo? Bebendo. Aí, eu te pergunto... Olha, é o que eu tô falando. Eles não conhecem a importância que eles têm. Exatamente. Entendeu? É a necessidade... Foi isso que eu falei no início sobre a referência. As crianças acompanham o MMA hoje em dia, cara. Olha, é... Muita criança. Eu tenho muito fã criança. E, Thiago, aqui é uma coisa, aqui é uma referência que eu acho que todos nós temos isso. Por exemplo, vamos um pouco pro futebol e eu acho que agora com a fraqueza, tá fraquinho o futebol brasileiro, luta, outros esportes começam a preencher essa lacuna e eu acho interessante ter esse equilíbrio. Mas, por exemplo, eu lembro na minha época que Ronaldinho ia pra cá fazer aquilo, toda criança fazia aquilo e as crianças jogavam e comemoravam o gol que nem ele. Então, às vezes... Lembra? Não. Tu lembra daquela parada? Pelé, todo mundo dava morrinho. Então, assim, quando tu acabou uma luta... Eu, quando a criança deixou o Bebeto fazer assim... Isso, não. Olha a importância, às vezes. Acabou uma luta, foi Deus. É isso que eu tô falando. Aquilo começa a ser perceptível pra criança e vai formando e é um negócio tão maluco. Agora, aquilo também falou. Isso vai de contra, às vezes até, que é o que é que manda muito, são interesses comerciais e de publicidade. Por exemplo, quer ver uma... Pra mim, que foi uma das... Não que o testemunho seja o melhor do mundo fora dos campos. Na dentro de campo eu achei fenomenal, mas criou uma briga gigante que o pessoal abafou. Na final da Champions League, Neymar foi, ganhou com o Barcelona e fez um gol. Foi um dos caras junto com o trio de ataque. Eles são patrocinados pela Qatar Airways. Qatar é um dos países mais muçulmanos e islamizados do mundo. Tá escrito bem aqui? Qatar Airways. Quando foram chamar ele, levantou a camisa tendo assim, e falou, Jesus Cristo é o Senhor. Deu uma briga nos jornais, em tudo que era local, de falando, ok, como é que um cara faz um negócio desse porque ele não respeita e tudo mais. O mundo dos esportes e o mundo profissional vão trazer esse tipo de... E aí, tu acha que essa punição na Copa América foi coincidência? Tu acha que o que aconteceu com ele na Copa América foi coincidência? Toda essa punição pra pegar esse gancho todo que ele pegou, tu acha que foi coincidência? Eu só queria perguntar pro Thiago o seguinte. Até onde seus patrocinadores, seus treinadores, sua assessoria de imprensa, vai até a organização do UFC e falasse, olha só, o Thiago é esse cara aqui. O Thiago é o lutador, ele dá show, mas ele é esse cara aqui. Eu queria entender até que ponto, porque fica aparecendo com muito respeito, que o cara é um boneco. Chega uma hora que o cara não pode mais fazer nada. Entendeu? Tipo assim, tá dando show, beleza, mas se ele falar de Deus, tá punido. Até aonde vocês, lutadores, possuem uma estrutura que vai até a organização do UFC e você fala só, vocês não querem esse lutador aqui? Esse cara não dá show aqui? Então tem que respeitar, ele não vai extrapolar, ele não vai pregar, ele não vai pegar o microfone e vai extrapolar igual o Romero, mas ele vai anunciar quem ele é. Não existe isso. Então, na verdade, infelizmente, né, cara, a gente se sente desse jeito que você falou mesmo, entendeu? Infelizmente, é o nosso trabalho e a gente é contratado, mas tem eu e tem eu. Tem, sei lá, cem caras ali pra ocupar o meu lugar, entendeu? É mais fácil descartar, né? É mais fácil descartar, infelizmente, entendeu? Infelizmente, mas assim, também eles não vão mudar, não vão, não vão me obrigar a falar coisas, entendeu? É o preço que a gente paga. É, é o preço que a gente paga. Contra o racismo, aquela coisa, já que a gente não pode, ninguém espera, ninguém espera isso quando a gente subir ao pódio, cada um saca de uma luva, porque tem hora que você vai... Mas o Thiago falou aqui, acho que no segundo banco, falou, olha, André, eu vou continuar falando, do jeito que eu falei, do meu jeito ponderado e tudo, eu acho que... Mas isso é a convicção que ele tem. Não, você tem que saber balancear, você tem que saber balancear, né? Existe um grande problema nisso aí. Hoje, os maiores lutadores de MMA do mundo estão sujeitos a uma empresa só. É o UFC. Você hoje, se você é um ator da Globo que faz alguma besteira, desculpa, a emissora entra em outra, entra em outra, entra em outra, ou vice-versa. Você tem diversos segmentos. O UFC tá sujeitando muitas pessoas a isso. Agora, vou voltar ao cenário anterior que você tava falando sobre a questão de um atleta profissional, lutador, que tava envolvido com o negócio primeiro de bebida, e depois, nesse negócio de aparecer mulher. É muito raro, esse segmento esportivo, é muito raro o camarada ter uma vida de farra. Porque a profissão exige disciplina. Não combina. É paradoxo, o cara tem uma vez disciplinada de fazer propaganda e bebida alcoólica. Existe outra coisa também, que uma vez eu estou conversando com o Marreto sobre isso aí. Existem aqueles que vão ganhar títulos, vão ganhar medalhas, vão triunfar durante um bom tempo, mas existem aqueles que vão deixar um legado. E é esse o diferencial. Por exemplo, o Mariano... Exatamente. Isso não tem preço, não tem nada que pague. Porque o que ganhou muito, os títulos, caiu. E pra levantar, meu irmão, eles só tem os títulos na parede. Quem vai deixar um legado pra sociedade? A ferramenta que pode transformar a sociedade, realmente, hoje é o esporte, e fundamentalmente, juntando isso a Cristo, com certeza, vai transformar. I will leave a legacy. Essa é uma frase muito famosa, que tu usa muito. Meu sonho é uma reta vestir essa camisa, né? Aí já tá colocando aí. O que que é o livro? Cadê o Jabá já, né? Não tem uma pregação ali, se você parar e observar, é exatamente isso. Deixar o legado é uma firmação. Eu não vim, eu não tô aqui de passeio. O que muita gente não entende é isso. Quando eu crio essa frase, ela é exatamente isso. É você entender que o talento e o dom que Deus te deu, é pra marcar uma geração. E eu acredito que Marreta faz parte desse projeto. Gente, acabou o antenado na geral, agora a gente vai subir os créditos. Eu vou ver se o Anderson Bravo é bom mesmo aqui, eu vou fazer um negócio com o Marreta aqui. Marreta, pessoal, pastor Frank, Rafael, pastor, obrigado pela presença de vocês aqui no antenado, foi muito bom, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.